Salve, salve, galera! Sejam todos bem-vindos ao canal. O Flamengo bate o Vasco novamente, dessa vez por 3x1. Está na final do Campeonato Carioca, vai encarar o Fluminense, que ontem goleou o Valterdando por 7x0. Nada como um clássico contra o seu maior rival para melhorar o ambiente do time. O Flamengo havia vencido o Vasco por 3x2 na segunda-feira. Hoje voltou a vencer o Vasco por 3x1, com dois gols de Pedro. Abriu o placar com uma bola desviada. Depois o Vasco empata na cobrança de escanteio com o Campasso. O Manuel Campasso faz de cabeça. Segundo tempo, o Flamengo muito mal, muito mal. O Vasco merecia até ter virado. Mas depois com as mexidas do Vitor Pereira, colocou jogadores mais jovens. O time deu uma oxigenada. O Matheus França arrancou. Sofreu um pênalti desnecessário, pênalti burro. O Vasco, aquela altura, merecia até ter virado o jogo. O Pedro foi lá, bateu pênalti, fez 2x1. Foi então o Lucas já no final do jogo, numa falta de batida rápida pelo Pedro. Só o cara caro com goleiro. Tem uma cavada, fez 3x1. Matou o jogo. Achei o jogo muito equilibrado. Achei que o Flamengo, no primeiro tempo, jogou melhor. No segundo tempo, o Flamengo, principalmente nos primeiros 25 minutos, o Flamengo foi muito mal, muito mal mesmo. Não conseguia passar no meio campo. O Vasco poderia ter tido uma melhor só se tivesse melhores jogadores. O Flamengo foi muito mal. O Flamengo, fisicamente, caiu muito no segundo tempo. Até por isso, o Vitor Pelé fez algumas mexidas. Umas mexidas até meio estranhas, mas acabou dando um surtindo efeito. Porque ele tira o Gabigol, depois tira o Rascaeta. O Rascaeta, parece que ele é igual aquela energia de jogador de fliperama. Ele está aqui em cima, vai passando o tempo, ela vai reduzindo. E ele, depois dos 25 minutos do segundo tempo, ele está praticamente morto. O Matheus Fonance entrou e deu o gás que precisava. Mas achei o jogo muito equilibrado. No primeiro tempo, o Flamengo foi muito superior em termos de posse de bola e de criações de jogada. No primeiro tempo, o Flamengo teve muitas chances. Teve, além do gol do Pedro, uma bola desviada. Teve uma pancada do Rascaeta de Fordaro. Teve uma bola com o Gabigol. Acho que ele antecipou ao passe do Pedro e acabou pegando fraco na bola. Teve alguns jogados do Ayrton Lucas. Teve muito mais chances de gols. O Vasco não conseguia sair muito para o jogo, mas tentava. O Vasco não foi uma presa fácil para o Flamengo no primeiro tempo. Saiu para o jogo. No segundo tempo, o Flamengo já com o placar empatado. O Flamengo tinha vantagem porque tinha vencido o primeiro jogo por 3x2. Poderia empatar o jogo e não sei se foi instintivamente o time meio que sentou no resultado do primeiro partida. E fisicamente o time foi deteriorando. E o Vasco foi para cima. O Vasco só não virou o jogo porque faltou qualidade. O Alex Teixeira teve duas chances. Uma num chute de rasteiro de esquerda que ele chutou no canto do Santos. Foi para fora, na rede, pelo lado de fora. E teve uma cabeçada também. Ali é uma falta muito bem cobrada. Acho que foi até pelo Campasso também. O Vasco teve chance. O Vasco no segundo tempo amassou o Flamengo. Principalmente nos 25 primeiros minutos. O Flamengo sucumbia à pressão do Vasco. Aquela altura. Tipo assim, se o futebol fosse algo justo, Como se diz, justo, O Vasco teria, por justiça, Ter virado o jogo em cima do Flamengo no segundo tempo Pelo volume de jogo. Mas o Flamengo tem mais qualidade, Tem um banco melhor. Depois o Vitor Pereira tirou o Gabigol. Que eu não sei porquê. O Gabigol não estava a mão, mas tirou o Gabigol. Foi mexendo, foi mexendo. Colocou o Hérvito Ribeiro, o Matheus França. Colocou o Varela. O time foi dando uma encorpada. O Flamengo, novamente, já estou com três zagueiros. Davi Luiz, péssima no primeiro gol. Mandou mal. Toda hora estava chegando no ataque. Eu não gosto Davi Luiz. É um cara consagrado na Europa, Mas eu nunca gostei do futebol dele. Toda hora estava no ataque, Dando chute para o gol, Dando lançamento. Falhou no primeiro gol do Vasco. Ele marcou a bola. O cara fez gol em cima dele. E Fabiço Bruno, Rodrigo Caio e Davi Luiz. A notícia ótima é o Rodrigo Caio. Como joga a bola? O Vitor Pereira tirou esses dois zagueiros no segundo tempo. O Fabiço Bruno, Rodrigo Caio. E deixou o Davi Luiz, que já tinha amarelo. Tomou amarelo no começo do jogo. Eu não entendi. E aí, no Gabigol, O Flamengo foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Depois do Vasco, ele cansou. Matheus França entrou e mudou o jogo. Matheus França, vitalidade. Futebol não tem jeito. Esporte é um rendimento. Os jovens sempre vão ter superioridade física. Não tem jeito. Por mais que o mais velho tenha experiência, Os jovens tenham a superioridade. E o Matheus França ganha uma bola no meio-campo do defensor do Vasco. Consegue roubar, arranca com a bola. Tá indo, levando a bola. Parecia que ele ia levar para o linha de fundo. E só foi um pênalti bobo. O cara fez um pênalti biça. Ele ia para a linha de fundo para cruzar. O cara deu o carrinho. Pênalti. O Pedro foi lá. Bateu muito bem. E depois o Flamengo já para o final do jogo, O Vasco se mandou. Se mandou. Não tinha jeito. O Vasco teria que fazer dois gols para virar para 3x2. Muito difícil. Porque o Vasco vai jogar por dois resultados. E o Flamengo acabou achando o gol numa falta que foi batida à frente. Na diagonal. Mas à frente já não deveria ter sido cobrado. Mas o juiz, eu acho que até que deveria ter mandado voltar. A falta que ele não foi batida. Quando eu batido há um pouco atrás, tudo bem. Mas foi batido na diagonal um pouco para frente. Mas geralmente quem faz a falta também manda voltar. Você está beneficiando o infrator. O Ayrton Lucas sai o cara a cara com o goleiro do Vasco. E ele que é canhoto. Deu uma cavada de direita. Fez o terceiro gol do Flamengo. E aí o jogo se encerrou. Termina o jogo. O Flamengo vence. Os jogadores do Vasco nenhum foram reclamados. O juiz e sei que me deixou espantado. Ou seja, foi uma vantagem boa. O burrito me deixou esmandado porque a vantagem foi boa. Não reclamaram do pênalti. Nem da falta a batida fora de lugar. E o Vasco, o Barbieri errou em ter tirado o Pedro Raul. O Pedro Raul, apesar de não ter tido chance de fazer gol, estava dando trabalho. Porque não é porque o cara não faz gol. O cara não está ali. O central avante não está ali dando trabalho para o defensor. E o Flamengo chega a final para enfrentar o Fluminense. E vai ter 15 dias até o primeiro jogo. E tem que melhorar muito para tentar vencer o Fluminense. Esse aí é um abraço. Vasco, um freguês. Quer CPF na nota? E aí E aí E aí E aí E aí E aí